O presidente Bolsonaro voltou semana passada a elogiar o regime militar. Elogiou e disse que amanhã, se Deus permitir, militares estarão à frente do país. Isso depois do filho falar do AI-5, do ministro Paulo Guedes, nervoso porque está tirando direitos do povo um atrás do outro, também falar em ato institucional número 5, enfim ameaçando o país ou aprova as malditas reformas ou coloca o povo de joelhos, passando fome, colocando o índice de desenvolvimento humano no Brasil menor e muito menor do que era antes do golpe, enfim, ou as políticas antipopulares são postas, goela abaixo do nosso povo, ou nos ameaçam com ato institucional número 5 e, nas palavras do presidente, os militares estarão à frente do país, segundo ele, se Deus permitir, em breve. Isso é o presidente Bolsonaro. Ameaças ao povo. Ao mesmo tempo, a gente assiste agora o Moro e a Lava Jato a criar pretextos. A Polícia Federal recentemente pediu a prisão da presidenta Dilma. A justiça não deu, mas a Polícia Federal pediu, claro, incentivada por Moro. Eles querem criar um fato, um fato consumado no Brasil, quem sabe para justificar o ato das 5 ou algum golpe, algum endurecimento. É bom que deputadas, deputados, senadores prestem atenção nisso. Hoje o Dalanhol pediu a prisão do filho do Lula por um processo onde ele já foi absorvido em São Paulo e Distrito Federal. E ele agora levou para o Paraná, para Lava Jato, lá em Curitiba, a mando de Moro para criar um fato contra o presidente Lula. Claro, hoje nós vimos na Folha de São Paulo a pesquisa dizendo que 54% acha justo que Lula esteja livre. E 42% dizem que a prisão se justifica. Querem criar um fato, engraçado, em cima do filho do presidente Lula. Mas quem foi denunciado, quem foram denunciados ultimamente foram os filhos de Jair Bolsonaro. Envolvimento no caso Marielle, que o Carlos saiu até das redes sociais e apagou tudo que tinha, quem sabe para pagar provas. O outro, da rachadinha e das milícias, que vai voltar a ser investigado, senador. E o rei das fake news, denunciado inclusive pela ex-líder do governo, Joyce House, que disse claramente que ele arquitetava as fake news aqui por dentro do governo e que além de arquitetar isto, ele queria criar uma BIM paralela dentro do Palácio do Planalto e comandar essas fake news por dentro do próprio governo. A Lava Jato está atolada em denúncia de corrupção, que jamais se deixa investigar. O Dallagnol com 2,5 bilhões, denunciado, redenunciado, e que não tem coragem de vir aqui na Câmara Federal para dizer o que aconteceu. E agora, recentemente, um doleiro faz a denúncia que pagava propina para o Januário Paludo, aquele dos filhos do Januário, da Vasa Jato. Ele denunciado de pagar propina, uma parte das propinas que ele recebia porque insinua que havia outros e que eram distribuídos, inclusive, pelos procuradores. E não se abre processo contra Dallagnol. Agora, hoje, eu estou reiterando denúncias que fiz na Procuradoria-Geral da República contra esse Dallagnol, solicitando que se abra um procedimento contra esse sujeito, porque ele é o arquiteto, junto com o Moro, de criar essa instabilidade política para esta farsa jato. Repito, Presidenta, de olho em criar no Brasil algum quadro que permita a ele sonhar com o regime autoritário, com o ato institucional número 5 ou com a volta da ditadura. Isso é o que querem criar no Brasil. Não há nenhum constrangimento para o povo brasileiro, pelo contrário, de Lula estar solto. Fazem a pesquisa e a maioria diz que é justo que Lula esteja solto. Cadê os argumentos de que isso ia colocar fogo no Brasil? Mentira. O que está colocando fogo no Brasil é a Lava Jato, agindo na surdina, sem critério jurídico para perseguir adversários. Hoje, perseguem o Lula. Amanhã, pode ser qualquer um de nós. Prestem atenção nesses ditadores de plantão da Lava Jato, Moro e companheira.